Olá, eu sou a Lissandra Viar e finalizando o nosso estudo de princípios básicos de cultivo celular dentro da disciplina tópicos em cultura de células humaníferas, vamos conversar sobre as principais aplicações de cultivo celular em biossciências. Dentre as duas grandes vertentes de aplicação científica, seja na pesquisa básica ou na pesquisa aplicada, o cultivo celular é um modelo presente nas mais diferentes áreas. Ele é baseado tanto nas interações célula-célula, nas interações existentes intracelulares, seja de fluxo de informações do núcleo hipocitoplasma, do citoplasma para o meio externo, como as células interagem com estímulos externos também. Então, dentro da pesquisa básica, as principais áreas da pesquisa, desde a atividade intracelular, o fluxo de moléculas, o fluxo intracelular de moléculas, estudos de genômica, biotômica, também interação célula-célula, podem ser avaliados através de modelos em vitro, através de modelos, utilizando o cultivo de células de moléculas, nas mais diferentes áreas. Do lado aplicado, o foco principal, não existem mais, mas o foco principal é utilizar as células como fábricas, produzindo proteínas, biofármacos, vacinas. Além disso, também para a área de desenvolvimento de novos fármacos, avaliando não apenas a reação dessas novas drogas, no mecanismo de ação, ligação a receptores, ou mesmo resistência a drogas, mas também na área da toxicologia, avaliando efeitos citotóxicos, mutogênios, infecção, entre tantos outros. E tem tido também muito destaque em engenharia de tecidos, que é bastante importante. recentemente, recentemente, como eu dizia, de 20 anos para cá, isso se tornou uma grande promessa de aplicação nas tecnologias celulares, tecnologias celulares avançadas, que se fala hoje no país. Além disso, as principais áreas de aplicação, praticamente todas são regratadas, podem se utilizar do modelo de cultivo celular. Dando de tudo que nós já comentamos aqui no curso, qual aplicação de cultivo celular em seu projeto de pesquisa, qual a categorização que você faz, ou se o seu trabalho não envolve diretamente cultivo celular, qual área você acha mais relevante para a humanidade atualmente? Segue a bibliografia básica para a elaboração dessa aula, elaborada por mim, com o apoio do Manuel, do Nathalie e do Wagner. Então, o vídeo encerramos o tópico básico de cultivo celular, nós continuamos estudando em nossa próxima unidade. Até lá!